Olá gente, tudo bom com vocês? Passando pra falar uma coisa pra vocês. Quando nós acreditamos e decidimos mudar, nós temos que mudar mesmo. Aqui dentro do coração e trazer isso pra fora, pra ajudar outras pessoas. E isso tem me feito muito bem, tem me trazido uma paz, uma tranquilidade enorme. E cada dia eu aprendo mais e cada dia eu quero passar pra vocês. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Código do Amor, do doutor Alexandre. E tem uns exercícios maravilhosos que ele passa. E tem um exercício, tem uma frase aqui que ele fala. Eu vou pensar, sentir, acreditar, agir e fazer tudo com amor e não com medo. Com meu coração, meu espírito, minha alma, minha mente e meu corpo. E eu sei que o momento que nós estamos vivendo é o momento que nós estamos com medo. Temos medo de sair de casa, medo de ir a algum lugar. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. Não vamos deixar o medo tomar conta da gente, não. Vamos trazer a nossa coragem. Vamos trazer o nosso amor. E vamos pensar em Jesus, que tudo isso vai passar. E que é um aprendizado isso, gente. Vamos focar no bem, no amor. Vamos focar em notícias maravilhosas. Em vídeos que nos ajudam. Em pessoas que estão aí pra nos ajudar. E não vamos ficar focando só em notícias ruins. Porque quando nós focamos em notícias ruins, tristes, e trazemos pro nosso lar, a gente acaba adoecendo. A gente adoece o corpo e a alma. Então, vamos começar a trazer pra dentro da nossa casa tudo que é bom. Vamos ler livros maravilhosos. Se você não tem como ler livros, vai e procura áudios livros. No YouTube tá cheio de notícias maravilhosas pra nos dar. No Instagram, no Face, nós temos várias pessoas. Então, como eu falo pra vocês, a Márcia Luz, que é uma psicóloga, que fala muito e que pratica gratidão. E que me ensinou também a fazer isso, gente. E eu faço isso. E eu tenho mudado a minha vida. Eu tenho focado no amor. Então, me acompanha. Fala. Joga pra fora, assim como eu tô fazendo. E vamos ser felizes de verdade. Como eu tinha falado pra vocês, que 2022 será um ano em que eu vou estar ajudando mais pessoas, inclusive mães. Com o tempo, eu vou contar pra vocês o porquê que eu ajudo mães. Eu sou mãe de um único filho. Lindo, maravilhoso, super educado. Uma pessoa muito especial, muito amada. Esse meu filho é o presente de Deus. É o presente que eu ganhei. E eu tenho aprendido muito. E quero passar isso pra vocês. Aos poucos, eu vou contar pra vocês o porquê que eu não tive outro filho. E vocês vão começar a entender. Mas vamos ser grato. Vamos ser muito felizes. E vamos amar. Vamos esquecer um pouquinho das notícias ruins. Vamos pegar só as notícias boas. Vamos ver o que Deus tem de mais maravilhoso pra gente. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós nascemos, crescemos e envelhecemos. E nós vamos voltar. Vamos voltar pra nossa casa. A terra não é nossa casa. A nossa casa é do lado de Jesus. Um beijo, um abraço. Fiquem todos com Jesus.